A gente chega aí em 10 segundos, 10 segundos, pode cantar. Olha quantos caras! Mamãe? 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 Ela falou que ela ia estar aqui, mas ela não está. Ai, eu vou deitar um pouco essa cadeira aqui. Eu vou ligar para ela de novo. Tem que abaixar o microfone, né? Não dá para acessar a minha voz. Dá a minha volta, vambola, dá a minha volta. Calma aí. Calma aí. A lamba... A tia... Vai tirar o cinto aqui. Vou te ajudar a descer. Ai ai. Poxa! Tia! O raio! O raio! O raio, linda! O raio tio! Tia! É o papai! Cadê a voz? Mentira que era você falando no telefone! É o telefone... E ai meus filhos! Ah não, não é possível! Não é possível! Não é possível? Não é possível! Que isso?! Não é possível! Que isso! Que olor! Que olor! Que olor! Que olor! Que olor! Que olor! Meu pai já não, meu pai já não, tá doido, tá doido. Ela só fez como? Caramba! Mamãe, ela tinha mesmo? Ela tinha mesmo. Ela tomou negócio na garganta, né? Uhum. Vem cá. Vem cá que eu tô lá pedindo abraço, vem cá. A pedindo abraço? Abraço uma perna. Abraço só a perna aqui ó. Que joelhinho não dói mais agora. Eu não sei dar abraço não. Sabe sim. É só você, quando as pessoas dão abraço em mim. É só você chegar e abraçar. Ah, tá. Agora eu sei também, ó. Eu sei também, ó. Agora o outro joelho tá bem suado. Bati meu dente no joelho. Já tem poucos. Cadê sua voz? Eu vou ficar sem nenhum dente, mas... É caramba, eu sou pai de vocês oficial. Não, não. Caramba, temos dois pais. Não. Não, não quero não. Eu não quero não. Eu não sabia. Fiquei sabendo que os pais dão doce. É. Tem que dar doce para a gente. Fiquei sabendo quando tem um monte, tem que dar um monte. de doce para a gente. É. 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 Cadê? 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 Cadê tem 10 redos. Gostaram da minha bolsa que é.. Boa! Tem que organizar essa mochilinha aí. Posso ir embora agora? Não, não pode não. Não pode não. Como vou sentar você? Você é skin pai presente, o pai sempre compra o cigarro. Nossa, nossa! Que gosto lindo! Toca, toca! Ué, mudou pra carreira. Ela vai chorar. Ela vai chorar. Corre filha, corre filha. A pena muito pequenininha. Não chora não, não chora não. Um beijo na joelha aqui pra passar. Sua voz é maravilhosa, sua voz. Verdade. Não vou ser mais o pai de vocês também. Vai sim! Vai sim! Não vou também. Vou tirar uma foto aqui do papai. Vou tirar uma foto aqui do papai. Ai, não vai, é meu? Alô! Vai tirar a foto aqui. Vai pra onde? Vou falar com a Miranda. Ah, não entendi, não. Muito obrigada por responder. Você tem que lembrar que é só... Filha uma foto aqui, ó. Mas eu não tenho número... Qual é o seu número? Eu não tenho número do meu pai, não. É, 026. Calma, hein? Pela, pela! Ai! Muito rápido! 0, 2... 0, 2... 6... 6... 4... 4, 2, 0... 4, 2, 0... É, gente. Você ganha em um segundo e já vai embora. É, muito rápido. Não vai precisar comprar cigarro. Calou! Cholou! É, mas falta. Não, vou comprar cigalo, não. Vou comprar cigalo, não. O cigalo faz mal o papel. É verdade. É, mas tá chorando. É, mas tá chorando. Peguei? Peguei. Calando! Peguei o outro, tô com o nuco. Vamos, 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 vamos. Antes que a tia Hinata vai embora. Mas ela vai embora muito rápido. Ela é muito desnaturada. Desnaturada. Vocês assistiram o desenho? É, na luta. Eu dormi um pouquinho só. Mas eu assisti. Ah, então hoje vocês vão dormir direto, né? Não. 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 Quer assistir mais um pouquinho. Ah, entendi. Ah, ela me odeia. 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 Eu me odeia. Bora, bora, bora. Deixa eu colocar aqui. Você vem cá, Pim. Vou. Ponto. 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 Perfeito. Perfeito. Então assistiu Naruto. Tirou foto com a maninha. Verdade. 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 Aí a menina apareceu. Mas ela dormiu. Já que ela tava cansada. Você vi? É. Você viu, Linata? Que a gente pintou o carro aqui? É. Ficou feio. Que feio o quê? Que feio o quê? Que feio o quê? É a Barbie e Ben 10. É a Barbie e Ben 10. É a Barbie e Ben 10. 10. Que isso? Que feio o nada. Ficou feio o nada, mãe. Sim. Fala com ela. Fala com ela. Fala com ela. Fala com ela. Que que foi, Jô? Eu já entendi. Eu já entendi tudo já, Linata. Ai! 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 Mãe, a mamãe tem que contar uma coisa que eu esqueci. Tá. Agora, o quartinho de vocês é lá no cast café. O quê? A pobreza chegou. E a nossa casa, ela foi vendida, sabe? Vendê-lo. Sem saber. Eu deixei meu negócio lá. Meus brinquedos. Não, mas a mamãe trouxe alguns brinquedos aqui pra cá. Eu tenho os gatinhos ali também, vocês estão me acompanhando. Olha, olha. A lamba? Qual foi? Entendi. O que tu quer, amor, aqui? Deixa devagar pra não se machucar, hein? Eu tenho aqui, fiquei sabendo, que eu tenho poupança. Poupança? Você não tem poupança? É. Quantos milhões na poupança? Quantos milhões? Não tem poupinha. Eu tenho cinco, zelo, 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 zelo. Nossa! Tem mais que uma. Eu tenho um, oito, zelo, zelo, zelo. Nossa, o que é isso? Tem mão? Sei lá, deve ser. Como você tem dois? Não sei, tudo bem. Não sei, será que é de outras vidas passadas? Não sei, filha. Na poupança. Acho que não é não, viu? Eu acho, eu acho que é do seu pai, talvez, não sei. Que tem um negócio de cartão. O pai botou na poupança, pra nós, pra ir pra classe. Eu tenho que ver, a mamãe tem que ver desse negócio de cartão. Eu não sei de qual. Entra lá no meu, fala comigo lá no meu discórdio. Qual foi o moleque? Nossa senhora. Que depois eu passo. De qual eu não sei. Eu tenho que fazer o comando. Olha a moça que tava hoje aqui. É, ela trabalha aqui agora. Ela trabalha aqui agora? Ela passa a bari, ó. O papai fica estranho às vezes, ó. É, tem que colocar outra pessoa, porque a Alineia tá trabalhando aqui, não dá muito certo. Ela não trabalha, não trabalha. Não trabalha. Não trabalha. Não trabalha. Não trabalha. Não trabalha, não trabalha. Calamba, calamba. Tá cansada de trabalhar. Não sou, cansou de trabalhar hoje, é? Ó. Ó. Olá. É. Olá. 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 Olá, mas que boneco é pra quem? Tio. Esse boneco aí, tio, é pra quem? Pra mim? É pra mim? Como é a nome? Se não é, agora é. Pra mim? Ela é... Eu sou... É meu, né? Qual a palavra de você? Eu sou o Bruno meu. O meu é Tete. Tete. É. Falta o nome direito. É isso. É Tete. É Tete. É Tete. É com o nome. Nome direito. Telefilete. Telefilete. Não, não é não. É Stephanie. Não. É muito difícil. É isso, Stephanie. É isso, é isso. É isso, Stephanie. Esté, Stephanie. Eu continuo sem entender nada, mas tudo bem. É Stephanie e Bruno. É isso, você não me deu de nós? É, a lomba é a nós. Calma. Eu sou o filho. Me dá o boneco. Me dá? O filho não pode pedir assim. É dela. É dela? É pro quarto dela. É pra botar no meu quarto novo aqui. Que isso, filho? O que? Achei engraçado, achei engraçado. Ela pide no tubo. Verdade, verdade. Olha que bonito. Ele fala também? Ele fala assim. Pode me empurrar, Bruno. Ai, ai. Ai, ai, ai. Eu não escuto aqui direito, não. Eu não escuto, não. Não estou escutando. Também não estou escutando a titia, não. Eu também não estou escutando. Não estou escutando, tio. Também estou escutando a titia. Pode mandar, mas acho que não tem como botar aqui na... Acho que a titia nem está ouvindo a gente também. Aqui na live. Eu tenho que fazer um comando. Não dá pra botar... Vocês não conseguem botar link. Acho que só os moderadores. Ai, estou brincando, estou brincando. Para aí, para aí. Caramba. A titia está em choque. Ó. 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 Obrigada, tio. Obrigada. Que bonitinha. Vou botar lá no meu quarto novo. Agora o meu filho. Agora a gente te escuta. Como chama o seu? O meu... Chama... Minata. É... Tom. 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 É Tom. 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 Ele que falou aqui, ó. E o seu, titia? Coisa boa. Coisa boa. Coisa boa o nome dele? Não vou dar mais doce não, hein? Alô, batom e coisa boa. Acho que o senhor não está escutando a gente agora. Ou ela fala alô, escuta. Ai. Oxi. Oxi. Tá faltando a criança. Por que ela não está no colo ali, que ninguém está vendo? Por que ela não está no colo ali, que ninguém está vendo? Meu Deus do céu. Oxi. Ela é invisível. Renata. Nada errado. Sim, eu não estou abrindo. Nada. Sim, eu não estou abrindo. Oh. Não estou abrindo. Ai, vai, ganzita. Vai, senta aqui. Tá enxooh. Ai, sim. Vamos descansar? Não. Meu Deus, olha onde. Vou pegar o pombo. Você quer pegar o pombo? Deixa eu abrir aqui para você. O pombo. Cadê? voou caramba rápido né é obrigada o pão voou rápido é o que ela falou olha onde a Renata deixou seu irmão olha ali o Renata me tirando aqui que ele está muito alto me tirando aqui me tirando aqui que ele está muito alto Renata, julizou agora está um menino me tirando aqui me tirando aqui tadinho a Renata é meio hora está doida está doida está doida está perigosa ela eu nunca batei nem você você sabe disso vamos levar eles lá para dentro eu batei ali eu batei me tira me tira estava brincando cuidado vai deixar você aqui em cima é tão legal eu não vou te incomodar ali nessa caramba não é não é não é tem que ter um negócio que é tão legal assim sabe ela me aguarda ai ai viu vocês dois cadê nosso quarto novo mãe paga não vou pegar bichinho não não vou pegar bichinho não não cansa né um bagunça viva aplicante é duas criançona lá uma criança ainda bem que eu sou adulta mãe você é minha adultinha é uma delícia mãe mãe olha nada aqui olha nada aqui olha nada sobe com ele ai nossa que dor na perna gente pega ele eu vou pegar ele fica zoando com a minha cara eu tô com uma dor na perna aqui não tô conseguindo andar tem que levar no médico nem meu neném leva no médico mas não tá da injeção me pega aqui me pega aqui que eu não tô conseguindo andar ai que perfeição olha eu julho me pega aqui linata que eu não tô conseguindo andar vem Bruno ai nossa que dor na perna eu não tava conseguindo andar eu não tenho vou dormir aqui sei lá aqui é a minha cama sei lá aqui sei lá eu não velho velho só você com essa cara ai de 10 bilhões de anos ai olha você tem a opção sofazinho os puffzinhos aqui que é um pra cada ou essa caminha aqui ó vem ver vocês já dormiram aqui já já dormi aqui já ou essa mini caminha caramba ai vocês podem escolher ainda ó eu quero comer aqui eu gosto aonde a mana dormiu ou eu dormi sei lá que não cabe no ele não cabe você tem que ter duas camas hoje a gente vai dois camas só pra mim só é pra mim também não tem um chão aqui né que isso não dá pra dormir vocês estão juntos é né dividir né dividir 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 você quer dormir aqui você quer dormir aqui ou você quer dormir lá você quer dormir aqui ou você quer dormir lá você quer dormir lá você quer dormir lá mas a gente põe assim a torta mas a gente põe assim a torta pra nós dois tá leis tá leis então vamos ali vamos lá vamos lá as calas lá eles vão pra ir pra fora olha quando é pra sair ela entra ó minha filha tá deitada no branco ela tem um filho vocês não conheceram tá aqui eu não tô vendo aqui não oi não tô vendo não tô vendo não tá vendo não tá cega não cadê seu filho tá mini cadê seu filho cadê o filho tem um filho pra você falar tem um filho cadê sua filha cadê a filha falar bem amorosa não tá deitada oi ai ai veio pra aqui né aqui tá bem gostoso ai 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 mas ele tá encima de mim e sai daí ela vai surtar o mundo na sua cara ai Você está em urbano Olha! Sai de cima de mim, 탄 mewn ENADDA! VAI MATCHUCAR O MEENINO Oi ta ficando right Eu tô ficando quê? Nada não ai 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 vai pra cá está perto da mamãe bate o pé eu não vou mele eu quero me Saltou podeei Oi Lana, oi Lana, oi Lana, oi Lana, oi Lana, porque a pobreza chegou. Vou tentar dormir, hoje tivemos um dia muito dia, dia a dia hoje. Só vou tomar um sorvete que tá muito gostoso. Eu vou mamar aqui. Nossa, uma galá. Nossa, passou tanto tempo que vocês ainda não sabem mamar direito. Sim, estão viajando tudo no sofá. A gente tá tomando. É que tem um buraquinho do lado. É que esse olho seu aí nem chego. Você é meio vesga, né? Nessa posição aí que você tá vendo. Eu vou jogar mais. Eu vou apresentar minha filha pra vocês também, tá? Ah não, eu quero conhecer. Castigo. Não, não, castigo não. Castigo. Não, não, não. Não fiz nada. Calma, calma. Opa, do seu irmão está. Calma, nada. Eu não fiz nada. Comilhação, comilhação. Que isso, meu Deus do céu. Um beijo, meus amores. Beijo. 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 Beijo, mamãe. Também te amo, mamãe. Também te amo, mamãe. Te amo, mamãe. Te amo, mamãe. Todos vocês, menos a Linata. Mentira, mentira, Linata. Eu também te amo, tá? Eu também te amo, tá? A Linata é papai, né? A Linata é papai. É, é. É o Linato. É o Linato. Linato, papai. Linatão. 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 Tu tá indo, mano? Tu tá indo, mano? Tu tá indo, mano? Não gosto de soltar pum aqui não, filha. Se não, mamãe lá e não. Eu não fui. Eu não fui. Eu não fui. Eu também. Eu cremo que deu. Oi, Blufani, tudo bem? Oi, Brenda. Eu vou dormir. Eu vou dormir, gente. Beijo. 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 Dá um beijo pra mim, Linata. Dá um beijo pra mim. Dá um beijo pra mim. Banante. Ela falou pra mim ou por ladinho? Por ladinho. Por ladinho, por ladinho. Por ladinho. Dá uma boa noite pra mim, Linata. Dá uma boa noite pra mim, Linata. Pra mim também, pra mim. Pra mim também, pra mim. Banante, Té. Banante. Ô! Ô, beijo! Dá uma boa noite pra mim aqui também, mano. Dá uma boa noite pra ele? Cadê, mãe? A zona tá presa lá embaixo. Não. Tem que dar boa noite. Boa noite. Boa noite, Linata. Tamo junto. Boa noite. Boa noite. Tá aqui. Bruno. Ainda. Ainda o quê? Ainda o quê? Ainda o quê? Você não vai dar uma boa noite pra mim, não? Ainda. 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 que a gente percebe que esses são verdadeiros, tá bom? Tá bom? Pode deixar. Tá bom. Aé? Tá bom. Eu vou dormir então. Eu vou dormir e não falar nunca mais comigo. Amém. Tô beleza então. Tô beleza. Tô beleza. Tô beleza. Tô beleza. Tô beleza. Tamo junto. Tô beleza junto. Tô . Bati nela, mano. Bati. Bati nela. Tadinha... 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 Fiz mais com sua obrigação O que é isso? Precisa não humilhar o sujeito? Dá uma boa noite pro menino É, é o jeitinho dela, né? Pode dizer o quanto me ama mesmo Ai ai... Esse é uma manhã da porta Ai ai... Eu vou dormir Dorme... Que nojo... Um trator ligado Ui Acho que sua irmã ligou um trator Ó Como que eu vou dormir desse jeito ai? Se levantando Feito um trator E tá doida Ui Parece um bicho Não vou dormir desse lado não Vou dormir desse aqui De lá 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 Tá doida Entendeu Agora dá boa noite pra mim Não Tá Só uma boa noite então Não Só então Até logo Até logo Tamo junto Não, não Até logo Até logo Até Logo Até Eu Minata 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 Quê? Eu te amo sabia? 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 Legal Legal o que? Legal o que? Se você fala Nossa Eu também Eu também Eu Eu Ai 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 Não, mas não acordou. Desculpa, Lino. Não, vai dormir, vai. Vai dormir, vai. Mua, 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 mua. Boa noite, gente. Dormem bem, tá? Volta não. Dá pra dormir aqui dentro? É pra vocês dormirem, Ani. Dá pra dormir aqui dentro? Aqui dentro? Não, aí não, né, filha? Aí é muito pequenininho. Aqui tá no sofá mesmo. Então vai dormir. Verdade, você tem um pinto, verdade. Então não já escreve? Ah, sim. Eu faço isso, não. Mamãe, eu dei uma ajuda sem querer na Linapa. É, né? Sem querer. Verdade, mas foi sem querer. Bele, meus amores. Desculpa, Linapa. Não fica chateada comigo, é porque você não me deu boa noite. Dei uma louquinha bater e bater. 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 Olha a dramática. Boa noite, Linapa. Até mais. Bele, meus amores. Boa noite. Boa noite. E é isso. E é isso, meus amores. Vou ver a dúvida. Tchau, tchau. Meu amor um hora?